Ai, tantos anos acompanhando o Dynasty e agora chegamos ao fim. A série foi cancelada pela CW, mas pelo menos eles cancelaram antes da série terminar as filmagens, então nós tivemos um final até que fechado. E nesse vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês aí sobre essa quinta temporada de Dynasty, que entregou aí 22 episódios gostosinhos, tanto que eu gostei mais dessa temporada do que da temporada anterior. E o final até que deixou meu coração quentinho. Não foi lá essas coisas que eu esperava, mas ainda assim eu acho que os roteiristas conseguiram contornar bem a situação do cancelamento e entregaram ali um desfecho no nível da Dynasty. Mas antes de eu começar a falar sobre essa quinta temporada, não se esquece de já deixar o like, que isso é muito importante. Se inscreve aqui no canal do Botãozinho Vermelho se você ainda não é inscrito. E claro, deixa seu comentário lá embaixo sobre o que você achou dessa quinta temporada, o que você achou do final. Quero muito saber a opinião de vocês. E o retorno do Steven, o que vocês acharam? Meu Deus, gente, que retorno, Jesus! Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Essa quinta temporada de Dynasty se iniciou com dois episódios especiais de fim de ano, que nós vimos ano passado sendo exibido na CW. Eu assisti aí os especiais quando foram lançados. E assim, eu assisti porque eu queria saber o que aconteceu em relação ao final da temporada anterior, que a gente viu a Fallon sendo baleada e ela ficou entre a vida e a morte. Óbvio que todo mundo sabia que ela ia sobreviver, porque ela é a dona da série. Mas a gente ainda fica um pouquinho apreensivo. Como será que vai ser aí o retorno da Fallon? E daí nós voltamos pra temporada normal, que se inicia basicamente no terceiro episódio, onde a Fallon já tá ali firme e forte pra voltar na rotina normal dela. É incrível, ela levou um tiro, mas ela tá assim, tipo, Ah, voltei. Voltei com tudo. E aí ela vai voltando pra empresa, vai voltando a pegar as rédeas do trabalho. Porque a Fallon é limitada, é basicamente o bebezinho dela. Depois, no final da temporada, ela ganha outro bebezinho. Mas, por enquanto, a empresa é o bebê dela. Ela gosta de trabalhar, ela gosta de ser essa mulher de negócios. E é uma das coisas que eu mais gosto nessa temporada. A Fallon tá sangue nos olhos em relação à empresa. Eu amo ver a Fallon obstinada com algo. Ela tentando construir a própria dinastia, não só ficar nas custas do pai. É uma coisa que eu admiro muito nessa personagem, a perseverança, a garra dela. E ela continua fazendo isso aqui nessa quinta temporada. Então, é maravilhoso sempre ver ela nas reuniões, ela tentando voltar ao trabalho. Ela fazendo o Leon falar pra ela ali na reunião do trabalho, ela caindo do teto. Gente, é uma farofa deliciosa, Dynasty. Eu não tenho nem palavras pra definir o quanto eu amo essa farofa. Enquanto a Fallon tava tentando correr atrás do tempo perdido, né, em relação ali ao trabalho, A gente também tava vendo outro enredo ser desenvolvido, que era o grande enredo do começo de temporada. Que no caso era o da Rita e o da Crystal. A Rita tomou o lugar da Crystal, prendeu a Crystal. E essas duas gente, essa dinâmica das duas Daniela Alonso ali, uma brigando com a outra, uma discutindo com a outra. A Rita se passando pela Crystal e tentando se infiltrar nos Carrington. Ai, eu adoro acompanhar essas tretas de família, esses barracos de família, um tentando passar a perna no outro. Maravilhoso isso. Então, assim, esse enredinho aí da Crystal e da Rita poderia ter se alongado um pouco mais na temporada. Mas ainda, eu acho que eles terminaram no momento certo, a gente teve aquela luta das duas, o Blake intervindo, a Rita sendo banida ali, né. Então, foi uma coisa que progrediu e ao mesmo tempo trouxe aquela tensão que a gente tanto gosta na série. E por falar em tensão que a gente gosta, eu gostei aqui que nessa quinta temporada eles conseguiram trazer personagens novos. Que já tiveram relação com os Carrington e que poderiam ser empecilhos ali no caminho deles. Então, a gente teve o retorno da Claudia, que tava totalmente mudado, era uma personagem que eu não esperava que aparecesse da forma que apareceu. Então, eu gostei que eles mostraram que as pessoas podem evoluir. Também tivemos a aparição do irmão do Blake, que era uma pessoa que eu tava assim, tipo... O Blake não tem família, nunca aparece ninguém relacionado a ele e agora apareceu o irmão dele nessa quinta temporada. E foi um enredinho até que engraçado, porque a gente teve flashbacks do passado ali, mostrando que o Blake era um traíra. E a babá da Phelon é nada mais nada menos que Cordelia de Buffy. Eu adoro essa atriz. Então, quando ela apareceu ali no tribunal, Dynast a gente sempre consegue fazer um jogo de câmera muito novelesco, assim, pros personagens aparecerem. E ela aparecendo no tribunal, assim, gente, foi ótimo. Então, foi uma adição legal. Aquele episódio inteiro do tribunal foi um episódio que eu curti assistir. Então, Dynast a cada episódio sempre tá superando na própria farofa que ele tá oferecendo pra gente. Que é uma farofa de qualidade. Outra coisa que eu preciso comentar aqui nesse vídeo é que eu gostei da forma com que o enredo nessa temporada do Sam, do Coraine e do Leon foi basicamente entrelaçado. Então, esses três personagens sempre tinham uma dinâmica a cada novo episódio. Principalmente por causa daquele filme que eles estavam filmando. E também, o Leon tinha um enredinho um pouco à parte que era envolvendo aquele livro. Ele tava querendo se tornar um autor ali conhecido. Tava querendo ser alguém na vida, né? Porque a Phelon sempre era a Phelon, a mulher de negócio que a gente tanto ama. E o Leon também queria se tornar uma pessoa bem-sucedida que tivesse um propósito na vida. Então, ele tava correndo atrás pra conseguir ser um autor. Mas, ele teve muitos empecilhos no caminho, no bloqueio criativo. Entretanto, uma das coisas mais legais foi o enredo do tal filme. Que até a gente vê que esse tal filme é gravado no La Mirage. A dinâmica dos atores lá, a dinâmica de todos os personagens. Sempre gerava algumas cenas ali engraçadas, tensas, cenas misteriosas. A Dominique aparecendo ali em algum momento pra ser a figurinista do filme. E isso fez com que a gente também desenrolasse um pouco sobre a jornada profissional dela. Que era uma personagem super trambiqueira nas temporadas anteriores. E desde a quarta temporada, ela encontrou um rumo na vida dela. E seguiu nesse rumo. Ela queria ser uma estilista. E ela colocou isso na cabeça. E nessa quinta temporada, ela focou muito nisso. Focou em tentar abrir filiais. Focou em tentar colocar a marca dela nos holofotes. Tanto que no episódio do tribunal, gente, dela pegando a publicidade de graça das câmeras que estavam ali. Foi perfeito. Foi o trambique que a Dominique faria. Então, roteiristas, parabéns por ter evoluído essa personagem. Quando ela entrou na série, eu detestava ela. Não engolia ela. E hoje, tipo, assistindo a segunda temporada, eu sempre ficava com o coração quente em ver o enredo da Dominique sendo trabalhado. Ela até encontrou um guarda-costas no final. Pra ela amar, sabe? Era uma personagem que também queria ser amada. Queria encontrar o amor. E ela encontrou um rumo pra vida profissional dela e também pra vida amorosa. Mesmo que a Alexis sempre seja um empecilho. A Alexis e ela... Gente, é briga atrás de briga. E a dinâmica das duas é sempre muito boa de ser acompanhada. Uma tentando passar a perna na outra. Mas isso é muito delas. Isso é muito da vibe de dinastia. Então, até mesmo quando a série acaba e as duas continuam a tentar passar a perna uma na outra. Tentar subir em cima da outra. Nascendo no casamento ali. Que uma tenta... Ah, mas eu peguei o prédio aqui na mesma rua que você. É isso, sabe? Dinastia é isso. A Alexis em si também cresceu muito nessa quinta temporada. Nos últimos episódios, né? Durante a série no geral. A gente vai percebendo que a Alexis é uma mutua russa emocional. Mora, ela tá encalhosa com os filhos. Outra hora ela tá mais grossa. Outra hora ela tá mais ácida. Mas aqui nessa quinta. Ela tava de uma maneira linear. Tentando se aproximar dos filhos. Tudo bem que ela odeia o Blake. Isso é uma coisa que a gente sabe. Que ela não gosta. O Blake também não é muito fã dela. Mas os dois também aprenderam a se resolver mesmo com tudo que eles já viveram juntos. Ah, e por falar em Alexis e Blake. Eu acho importante ressaltar que o último episódio até teve ali um momento onde a Alexis tava tentando procurar. O noivo dela, né? O cara que ela ama. O amor da vida dela que ela encontrou. E ele tinha caído ali no avião. Que era da empresa do Blake. Enfim. E o Blake acabou percebendo que ele também ama muito a Crystal. Essa cena aí foi muito boba até certo ponto. Porque não teve muita relevância. Mas mostrou que pelo menos o Blake e a Alexis encontraram seus amores ali. Pra eles levarem pro resto da vida. Ou pra realmente algum momento, né? Porque a gente nunca sabe. E a gente também acaba percebendo que a Alexis quer fazer com que a Amanda e a Fennel gostem dela. Que elas duas percebam que ela foi uma mãe que teve seus erros do passado. Que errou. Mas ela tá tentando se tornar uma nova mulher. Então, nos últimos episódios, aquele trio que elas fazem pra ir até a casa de infância ali. Gente, é isso, sabe? Dynasty conseguiu colocar um rumo na vida dos personagens. Evoluir ele de uma maneira boa. E a gente vê que ainda assim as intrigas estão muito presentes na vida deles. Mas eles também aprenderam a encontrar uma calmaria em meio de tanta intriga. Uma pena que o único personagem que nunca conseguiu evoluir foi o Adam. Que assim, gente. O Adam teve muitos momentos pra evoluir. Ele teve muitas oportunidades. Os Karritos são ruins? São. Mas eles são ruins bons, sabe? Eles têm ali sua bondade no coração. E o Adam nunca teve essa bondade. O Adam sempre tentava se passar na frente dos outros. Sempre tentava ser o melhor. Fazer isso, fazer aquilo. E sempre fazia as coisas de uma maneira maldosa. Nunca fazia pensando no bem de outras pessoas. E a gente percebe aqui que ele até tentou passar a perna na mãe dele. Não uma, não duas. Mas três, quatro, cinco, seis vezes. E o cúmulo pra mim foi ele culpar a mãe dele de assassinato na temporada anterior. E isso ressoar aqui. Ela conseguia ser solta ali com a ajuda da Amanda. Ela conseguia ali reestabelecer a vida dela. Fazer os cosméticos dela, que era uma coisa que ela queria muito, né? Tanto que as intrigas dela e da Dominique são em relação às duas carreiras que as duas seguiram. Mas ela conseguiu fazer os cosméticos. Ela deu apoio pro Adam, mesmo sabendo que ele era uma cobra venenosa e asquerosa. Mas ela tem toda uma chance. E ele fez aquele remédio injetável com uma substância perigosa. Que ele sabia que era ilegal, mas ele foi e fez. Porque ele queria parecer mais do que a Alexis, que era a cara da empresa. Gente, o Adam é um cocô. O Adam é um bostinho. Então, ele é um personagem que nunca evolui. E quando a Alexis chama ali as autoridades pra entregar ele. Eu falei, uhul, graças a Deus. O Black nem devia ter ajudado ele. Mas o Black foi idiota em ter ajudado, porque ele deveria ser preso. Ele deveria pagar por tudo que ele fez. No final da série, ele é até pago, de uma certa forma. Mas não é a forma que ele deveria. Daqui a pouco a gente volta a falar dele, né? Mas, enfim. O Adam é um personagem que nunca foi pra frente. É uma pena. Mas, em contraponto, uma personagem que evoluiu muito nessa quinta temporada foi a Kirby. Na temporada passada, ela teve um romancezinho com o Adam. Que eu ficava toda hora com o pé atrás, pensando. Mulher, pula fora quanto tempo tem. Mas, nessa temporada, ela realmente pulou fora. Focou em ficar com a Amanda, que era uma coisa que ela não esperava tanto. Mas, quando aconteceu, eu falei. Eu não sabia que eu precisava tanto de Amanda e Kirby juntas. Até eu ver a Amanda e Kirby juntas. As duas, ainda assim, ficaram meio que de um lado do muro, do outro. Porque tinha muitas coisas impedindo que o relacionamento delas acontecesse. Principalmente a distância. A Amanda tinha um emprego pra conseguir em Londres. A Kirby queria ficar em Atlanta. Muitas coisas acontecendo em relação a isso. As duas também tentaram uma ajudar a outra em relação a empregos. A novos caminhos profissionais. Então, essas duas, elas cresceram muito juntas. E a Amanda precisava encontrar um cantinho em Atlanta. Ela precisava encontrar uma pessoa que desse o alicerce que ela precisava. E ela encontrou muito isso na Kirby. Tudo bem que a Alexis ajudou ela. A Phelan também ajudou ela. Mas a Kirby foi uma personagem que tava lá sempre que a Amanda precisava. E eu gostei muito das duas juntas. E eu não esperava gostar disso, mas eu adorei elas duas. E espero que elas vivam felizes. Porque a série acaba sem dar muito norte, né? A gente sabe que provavelmente elas vão tentar fazer esse relacionamento acontecer. Talvez não dê muito certo. Mas espero que role alguma coisa melhor pra elas. Porque elas merecem. Eu gosto muito das duas. E agora eu preciso comentar sobre três personagens aqui. Antes da gente ir pro final do vídeo. Que no caso é o Corraine, o Sam e, claro, o Jeff. O Corraine e o Sam, gente, a amizade deles é o ponto forte. Dessa nova temporada. Porque à medida que os episódios foram passando. Eu já notava isso na temporada anterior. Mas nessa quinta temporada, a amizade deles estava ainda mais forte. E os últimos episódios, com os dois ali prontos pra meio que se distanciar por um tempo. Já que o Corraine ia seguir a vida dele em outro lugar. E o Sam ia ficar em Atlanta. Foi de partir o coração aquele momento deles no sofá conversando. Porque o Sam realmente gosta muito do Corraine. E o Corraine não esperava que essa amizade fosse tão forte com o Sam. Então quando eles percebem que eles vão ficar distantes por muito tempo. Isso meio que deixa eles bem desolados. Mas a amizade dos dois não vai acabar. Eles fizeram tanta coisa juntos nessa quinta temporada. E as memórias vão ficar vivas. Então foi muito bom acompanhar toda essa jornada de amizade deles. Que era uma coisa que, no começo de Dynasty, eu nunca esperaria que eles se tornassem tão amigos. Quanto eles se tornaram. E vendo esse final, a amizade deles foi um grande avanço em tudo que a gente viu aí durante a série. Já o Jeff é um personagem que teve um enredo muito entrelaçado com o do Blake. Querendo ou não, os dois são mega rivais. E essa rivalidade deles é muito em questões empresariais. E a gente vê que essa questão vem à tona nessa quinta temporada. Com o Jeff querendo fazer com que a empresa dele se torne algo maior. Que a empresa dele se sobressaia em torno à empresa do Blake. Então isso geralmente ganha muito destaque em relação ao enredo dos dois. E o Jeff, não sei se vocês notam, mas é um dos personagens que mais interagem com outros personagens. Então às vezes ele tem um enredo com a Fela, às vezes ele tem um enredo com o Sam. Então ele vai tendo enredos com todos os personagens à medida que a temporada vai avançando. É um personagem muito versátil que se encaixa em todos os arcos da temporada. Eu gosto muito disso nele. E a série se finaliza de uma maneira bem esperançosa, bem otimista. A gente vê que eles até mudam o aspecto de imagem. Não sei se vocês notaram. Mas a série, no geral, é com um formato onde a tela inteira fica completa. Mas no último ato do último episódio, eles mudam pra aquelas barras pretas em cima e embaixo. E eu fiquei, ué, gente. Enfim, é só um ponto a destacar. Mas a gente vê o casamento do Cole Reine com aquela produtora que era uma pessoa que ele conheceu durante a temporada. Se apaixonou, eles iam se casar e se mudar. E tudo gira em torno disso. E também gira em torno do bebê da Pelon, que ela chamou uma barriga de aluguel. Essa barriga de aluguel começou a ter um romance com o Adam. O Adam envenenou a barriga de aluguel com o cogumelo. E aí a barriga de aluguel acabou meio que descobrindo isso. E eu fiquei, gente, o Adam não muda, né? Ai, quando é podre, é podre até o final. E eu fiquei muito feliz que ele se ferrou no final das contas. Mas, gente, não. O melhor do final, o melhor do final não foi nem o bebê da Pelon nasceu. Amei o nascimento do bebê da Pelon, tá? Eu fiquei muito feliz por Pelon e Liam. Foi a Liam no meu coração pra sempre. Sempre meu coração ficava quentinho quando eu vi eles dois juntos. Tanto que essa temporada focou muito neles. Não deu tantos empecilhos pra eles. Então foi a temporada mais feliz de Pelon durante toda a série. Porém, o melhor desse último episódio foi o Steven aparecendo. A gente esperou tanto por isso, foi de Dynast. A gente esperou tanto por isso e veio aí. Meu Deus, tudo bem que foi tosca demais a cena que ele apareceu. Gente, aquela cena puxando a máscara assim. O que que foi aquilo, meu Deus? O que que foi aquilo? Parecia a novela das sete escrita pelo Paul Sir Carrasco. É uma coisa tosca, muito tosca. Tipo, surreal. Meu Deus, não tenho nem palavras. Ele prendendo o Adam, querendo torturar o Adam, matar o Adam. Entendo, não julgo. Mas a cena em si foi tosca demais. Mas eu passei mó pano. Eu falei, ah, caguei. Que tosquice. Eu amei. Eu arrepiei quando o Steven apareceu. É isso que eu gosto. O povo de Dynast chama isso. Depois a gente viu outra cena. Que foi o momento onde lágrimas caíram do meu olho. Porque o Steven começou a tocar piano. E a Phelan olhou pra ele e viu que era o Steven o irmão dela. Meu Deus. Ele, não, não. Ai, que cena maravilhosa. O que que vocês acharam dessa cena? Pra mim foi uma das melhores cenas do episódio. Foi a cena que, assim, a lágrima caiu incondicionalmente. Eu não tava nem pensando, mas eu me arrepiei. A lágrima caiu e eu falei, hum, é isso. Depois lá no La Mirage, o Sam reencontrando o Steven. A gente teve também a cena depois do casamento com a foto sendo tirada, que é o final da série. Onde a gente percebe que mesmo que Dynast acabou, as intrigas dos Carrotals, dos Colby's, vai continuar. Ah, porque é isso, sabe? Dynast é uma série de intrigas, de família rica, de gente rica bonita, fazendo coisa ruim, coisa errada. Mas depois consertando, fazendo coisa boa. Sobre isso. Então a série acaba de uma maneira ótima. Não era o final que eu esperava. Óbvio, tinha muito mais história pra contar. Poderiam ter terminado de uma maneira melhor. Mas pra uma série que foi cancelada, eles entregarem um episódio como esse, ainda com o retorno do Steven. Gente, foi um final bom. Eu confesso que eu gostaria de rever a Vanessa e a Mônica, são dois personagens que apareceram aí durante a série. Nas temporadas anteriores e não tiveram um arco finalizado. Mas tudo bem também, não eram personagens tão relevantes. Porém, sabe o que seria legal nessa temporada final? Trazer a outra Alexis e também as outras duas Crystals. Eu ia rir demais. Um sonho provavelmente poderia acontecer. Eu gostaria de ver isso acontecer nessa temporada final. Eu daria risada e ficaria ainda mais memorável esse final do que já foi. E eu acho que a cereja do bolo pra mim nesse final da série foi ver o Adam se tornar um veterinário. E ele ter que cuidar ali de animais pro resto da vida dele. Porque ele nunca mais vai ter apoio dos Crystals depois de tudo que ele fez. Então, ele se ferrou gostoso e esse final acabou de uma maneira boa. Com todos os Crystals e Kobes reunidos ali naquela sala. Tirando uma fotinho e o Adam se ferrando. E final melhor que esse, eu acho que a série terminou de uma maneira óbvia. Concluindo, eu sentirei falta de Dynast. Sentirei falta dos figurinos lindos e deslumbrantes. Das festas glamurosas e refinadas. Que eu sempre quis participar. Do amor infinito do Felia. Que sempre superava as adversidades. E eu até que dei graças a Deus que a chata da Laura morreu. Foi a única coisa boa que o Adam fez nessa série. Foi matar ela. E claro, eu vou sentir muita falta dos trambiques. Dos characters. Mas acima de tudo, eu vou sentir saudade da Liz sendo a fodona da Phelon. Essa série é marcante. E ficará gravada na minha memória pra sempre. E eu quero saber de vocês, o que vocês acharam de Dynast dessa última temporada? Do final da série? Coloca tudo nos comentários que eu quero ler. Não esquece de deixar o like se você não me deixou. E claro, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Gente, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar meus vídeos de Dynast por todos esses anos. Até o próximo vídeo aqui do canal. Beijo e tchau.